Como você está? Eu sei exatamente como você se sente, inclusive até melhor do que você. Eu te pergunto, porque eu amo ouvir sua voz, e te fiz para isso. Te criei para derramar o meu coração em você. Sabe, eu me sento ao lado da sua cama todas as noites, e enquanto te faço dormir, passo as minhas mãos sobre você, como quem admira a sua grande obra de arte. Enquanto você dorme, eu dou. Enquanto você fala, eu ouço. Enquanto você come, eu preparo o alimento de mais tarde. Mas enquanto você ajoelha, eu paro, me inclino, e te levo para mais perto, para mais perto de mim. Estou com você durante todo esse dia, do amanhecer até o anoitecer. Descanse e viva o melhor desse dia. Nunca acredite que eu deixarei você só, mas tenha a certeza de que aqui você tem sempre um colo para se deitar, e entender que o amor do Pai independe de dias. Amo você, e peço que neste instante, você manifeste seu amor compartilhando essa mensagem, e deixando seu amém nos comentários. Isso é muito importante para que outras pessoas vejam a sua fé e testemunhem os milagres em sua vida.